Aqui em uma das esquinas mais famosas da região central Eu vou agora aqui apresentar o Serendipity Village Uma unidade que está entrando para a pauta agora Vamos dar um pulinho ali na portaria O João Vitor vai nos receber e liberar a entrada Eu quero te mostrar esse apartamento vazio, sem uso Uma vista legal do mar Me acompanha lá? Vou dar só uma amostrinha aqui do que é a área de lazer Mostrando a parte da piscina Tem um salão, um quiosque gourmet aqui ao lado da piscina Ali a gente vê o playground, vê a academia E aqui a parte dos fundos da torre Que eu inclusive vou lá mostrar a área técnica daqui a pouco Eu quero te apresentar então Um apartamento com três suítes 128 metros quadrados de área privativa Três vagas de garagem E com uma pedida de 2 milhões e 300 mil reais Vamos lá? Olá, hoje eu vim aqui no edifício Serendipity Village Da construtora Embraedi Eu venho te mostrar um apartamento vazio Que nunca foi habitado Está agora entrando na nossa pauta de vendas E é uma unidade interessante Num andar intermediário com uma vista boa do mar E num edifício que tem uma área de lazer fantástica E um endereço impecável Aqui bem no centro de Balneário Camboriú Quero te apresentar essa unidade vazia Vai ser um vídeo curto porque a gente até já mostrou Outras aqui vazias, mobiliadas Mas é para marcar a presença desta unidade aqui na pauta E vou deixar também ao término do vídeo Uns links para você acompanhar toda a área de lazer Se quiser conhecer, se for curiosidade Quero que você agora me acompanhe neste vídeo Vamos lá? Vamos lá? Aqui é a rampa da garagem A vaga é lá no canto Então o que você vai fazer aqui? Vai seguir até aqui para fazer a volta Passar por trás desta coluna Ou se não tiver nenhum carro ali Dá para embicar aqui e entrar Então temos essas São duas vagas para carros pequenos Que pegam aqui, né? Vem até esta coluna Este espaço aqui é teu ainda Então dá para colocar a moto Se quiser aqui atrás E mais esta vaga aqui, ó Cabe um carro Só que óbvio vai ficar trancado É uma vaga grande, olha aqui Dá tranquilo um carro grande aqui Mas para entrar aqui Você tem que tirar o outro Vai passar Vai passar aqui, vamos ver Vem de lá Entrou aqui Com um carro embicado Outro aqui Se for em pequenos Cabe em dois E aqui atrás Coloca a moto, bicicleta O que quiser E ali os elevadores Aqui nós temos Elevador de serviço Dois elevadores sociais E agora eu vou te mostrar Esse apartamento vazio Serendipity da Embraede Já estivemos aqui outras vezes Vou deixar no final do vídeo Link para mostrar a área de lazer Nós vamos conhecer esta unidade aqui Que está acima do vigésimo andar E já tem uma vista Bem bacana Eu quero trazer aqui para o lado Vamos na sacada Que eu consigo mostrar bem Sacada aberta Com churrasqueira a cavão Aqui a churrasqueirinha Esperando o primeiro proprietário Para usar A instalação aqui para pia De apoio E vamos dar uma panorâmica Aqui na vista Vou te mostrar uma unidade Das que tem três suítes Veja bastante o mar E aqui ao lado O edifício está bem afastado Então eu tenho um campo visual Bem bacana Um horizonte amplo Vamos voltar para dentro do apartamento Aqui você tem a sala De estar Fica teu sofá para aquele lado A instalação de TV a cabo E tomadas ficou aqui Entrada social Faz aqui a tua sala de jantar E a cozinha Ponte de gás A pia vem para cá Temos a área de serviço Esse vídeo eu vou fazer um pouco mais rápido Porque a gente já fez tantos aqui Até em decorados E outros vazios Mas quando eu entro na pauta Quero mostrar o apartamento Que está entrando Não adianta eu mostrar um ou outro Aí o dia que vem o cliente aqui Vai Pô, mas não é o mesmo andar? A vista é diferente, né? Hoje eu vou entrar aqui Na sacadinha técnica Tem uma vista muito legal Que é a mesma da área de serviço E da cozinha, né? Tem uma vista bem bacana Horizonte amplo Aqui também, olha Você vai ver a parte aqui de balneário Onde não se constrói edifícios Lá adiante Bairro dos municípios Vila Real Camboriú lá atrás Por ali tem ainda o Golf Club Bem legal Vamos voltar para dentro do apartamento E vamos visitar A área íntima Antes disso O lavabo Depois aqui a primeira suíte Banheiro com a janela Para sair o vapor Instalação apenas Para aquecimento a gás No chuveiro, tá? Não tem elétrica Aqui Na suíte Na cabeceira da cama Você tem um ponto de USB Para carregar teu celular Os interruptores A persiana já é automatizada Controle remoto Ou na botoeira No botão ali do lado da cama Vamos para a segunda suíte Aqui Tem até um pochão Já vem de brinde esse Com vista para a região sul Também tem uma amplitude bacana Aqui os prédios menores Então ficou uma fresta bem legal E o banheiro também Com a janela para o teto Está ali A janela para a rua E aí a suíte master Suíte master aqui E os passos do quarto Também de frente para o mar Novamente a vista Aqui para finalizar Eu sou o Demian Corretor avaliador Especialista em alto padrão Tenho esta e outras oportunidades Para te apresentar Quero te pedir uma gentileza Se você gostou do vídeo Deixa teu like Se não gostou Justifica Deixa uma crítica Uma sugestão ali A gente vai procurar atender As ideias e as sugestões Do pessoal que assiste o canal São sempre muito bem vindas Aproveita também Compartilhe com alguém Que possa se interessar Por esse imóvel E se você tem um imóvel Nesse padrão Que quer vender Entre em contato A gente vai fazer um trabalho legal Para realizar teu investimento Aproveita Ver se está inscrito Se estiver Clica no sininho Para receber as notificações Eu tenho produzido Muito conteúdo Todas as semanas E você com o sininho ativado Ali vai ser o primeiro A ficar sabendo Quero contar com a tua presença No próximo vídeo Até lá Tchau Tchau